Aí rapaziada, a partir de 2025, Sandero não vai entrar no Comfort. Olha aí, ó, meu Sandero, novo. A partir de 2025, olha só, o Sandero não vai entrar no Comfort. Olha aqui a parte de dentro. O Sandero não vai entrar no Comfort. Vai fazer só X. A partir de 2025, o Sandero vai fazer apenas o X. Aí, ó, confortável. Dá uma corridinha lá, ó. Olha o painel como que tá. Só que, a partir de 2025, estamos fora do Comfort. Nós que temos Sandero, dane-se, né, senhora Uber? A partir de 2025, Sandero não tem mais Comfort. Vai ser só categoria X. Parabéns, Uber!